Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Marçano Razeiro e estamos começando pelas garras da patrulha mais um rabo de fogueira. Coloca na tela pra mim, vocês tão vendo a imagem desses dois meliantes? Esse aqui é Tizio, todo mundo conhece, e do lado dele, vocês sabem o que é aquele ali? Pois se você não sabe, eu vou dizer agora, aquele ali é o parceiro dele de selas, o Boca de Pinico. Vocês sabem o que foi que esses dois meliantes andaram aprontando? Pois não é, que eles aproveitaram a liberdade condicional e resolveram fazer uma parada. Meu irmão doido, Boca de Pinico, eu não falei? Ia ser maior moleza entrar nesse banco aqui no interior? É mesmo, né Tizio? Realmente, o alarme nem tocou, né? E lá dentro da agência bancária, eles não foram sacar dinheiro, muito menos fazer depósito. Aí você tá se perguntando, o que é que eles foram fazer lá dentro? Boca de Pinico, doido? Tu pega essa dinamite, coloca ali embaixo do caixa eletrônico, aí é só esperar o papo, ó, com o doido. Ei Tizio, ei Tizio, não aperta o botão logo não, viu? Cuidado. Desde pelo menos, eu saí de perto, viu? Meu irmão doido, tá vacilando, Boca de Pinico. Sei lá Tizio, se tu não requerer ficar com o dinheiro sozinho. Ei chapa, tá desconsiderando o nego, doido? Foi mal Tizio. O que vai surpreender vocês, é o que Tizio resolveu fazer, antes de estourar o caixa eletrônico. Boca de Pinico, chapa. Antes de fazer a parada, doido. Vamos tirar um selfie aqui nós dois, com o adinamento na mão, e mandar pra galera lá no presídio, doido. Boa ideia Tizio, bater um selfie, ó, e mandar pra negado lá no presídio. Vamos ficar morrendo de inveja, viu Tizio? Meu irmão, vamos botar no face. Agora nós vamos estourar, doido, na rede social. Pois é, e os dois foram tirar o tal do selfie, com a banana de dinamite na mão, que era pra se amostrar. Agora o que aconteceu, é que vai deixar vocês de queixo caído. Boca de Pinico, bota o dinamite bem na frente, doido, pra todo mundo ver. Deixa comigo Tizio, vou botar aqui no meio de nós dois. Deixa eu ajeitar aqui o celular, doido. Ei Tizio, capricha aí que nós vamos estourar. E realmente o Boca de Pinico tava certo. Sorria, Boca de Pinico! Frasa deles, diz aí que na hora de apertar o biloto do celular, Tizio se atrapalhou e apertou, foi o biloto que acionava a dinamite. Com a explosão, foi pedaço de Tizio e boca de Pinico pra tudo que é lado. Até agora estão juntando, parece um quebra-cabeça. E eu estive no hospital pra onde eles foram levados. Estamos aqui no hospital municipal, comentarista Wilton Bezerra. Mais precisamente, no setor de corpos achados e perdidos. E é justamente aqui, onde estão tentando juntar os pedaços de Tizio e de Boca de Pinico. Vamos tentar conversar aqui com o Tizio, que tá mais ou menos inteiro. E aí Tizio, como é que você tá? Tizio, sou eu, Marcelo Revente. Tá ouvindo? Meu irmão, fala mais alto pra ver se eu ouvo. É, parece que a zoada da explosão danificou o estimpano de Tizio. Ele tá moquinho. Tizio, sou eu, Marcelo Revente. O que é, doido? Tizio, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu já vi você entrar em tudo que é rabo de foguete. Inclusive, tem um episódio seu na internet, que já tem quase que esse meu acesso. É mesmo, é maluco? É, Tizio. Mas eu acho que isso aqui vai chegar na marca de um milhão. Porque, sinceramente, Tizio, eu nunca vi um negócio desse acontecer com ninguém. Que vacilo. Como é que você vai bater o selfie? E acaba apertando o piloto da bomba. Meu irmão, doido. Eu só queria se amostrar, maluco. Aí, doido empolgado, lá na hora me atrapalhei todinho. Aí, em vez de apertar o piloto do celular, apertei o fogo de dinamite, doido. Ei, maluco, cadê o porco de pinico, meu chato? Pois é, Tizio, até agora é só achar a boca. Ei, irmão, digo o negócio assim, não, maluco. É muito azar do nego, doido. Então tá aí, esse é Tizio. Quer dizer, essa é uma parte de Tizio, porque o resto estão procurando. Ei, maluco, é por isso que eu não tô sentindo minhas pernas, doido. E eu sou o Marcelo Revede, para o programa Nas Garras da Patrulha. Meu irmão, doido, doido, maluco, se ferrou de novo, meu irmão, doido. 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 É muito azar do nego, maluco.